Há dois meses, uma das meninas da igreja tão linda, 18 anos, Karine, se você pudesse imaginar uma menina linda, 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 apaixonada por Jesus, foi para o sertão, período de férias, ela disse, eu vou dedicar minhas férias para cuidar das pessoas do sertão, e ela gravou, a equipe toda gravou tudo o que acontecia, os momentos quando cantava, quando cuidava das crianças, quando evangelizava, o coração pulsava de amor, mas o amor tão grande por aquele povo, terminaram o trabalho, quando tudo estava concluído, voltavam, voltavam, um ônibus cheio de outros jovens, numa cidade na Bahia, de uma forma que só o Senhor conhece os caminhos, para num lugar onde tinha uma cachoeira, e ali, de uma maneira assim, inexplicável, ela mora, o Senhor a leva. todos nós na igreja, acompanhávamos, e no dia do sepultamento dela, foi passado um vídeo, viu-te mostrando assim, um pouco da história dela, do zelo, da paixão, e quantos testemunhos chegaram, a vida, só é vida, quando nós temos uma razão para viver, mas muito mais, uma razão para morrer, olhando para ela naquele instante, seu corpo sendo sepultado, era uma semente, e uma semente, aqueles jovens que estavam ali em volta, um impacto tão grande, feliz, todos nós chorávamos, a saudade, a dor, a filha, mas ao mesmo tempo, a história da igreja, foi marcada por uma verdade, que os missiólogos dizem, o sangue dos mártires, o sangue dos mártires, o sangue daqueles, a igreja é movida por essa semente, e eu creio que o Espírito de Deus tem soprado de uma forma tão intensa, para olharmos esses milhões, milhões, como Siriland diz, que esperam ali, o abraço da igreja, poder amar, dar compaixão, transformação, transformação, é o que nós vamos ver, que vamos experimentar, que nossa terra, seja realmente transformada, transformada, nós estamos aqui num deleite tão grande, num conforto tão grande, o nosso coração queima, e chegar ali, abraçar, derramar amor, e levantar, essa única bandeira, esse altar de adoração, proclamando que só Jesus, só Ele, a vida é bela, quando temos a razão de viver, mas é mais bela, quando sabemos por que nós estamos morrendo.